E aí galera, Ed News, Cultura Pop, hoje trazendo uma novidade pra vocês, uma novidade intergaláctica, né? Acabei de assistir Star Wars na pré-estreia, ontem em Arapiraca, e houve alguns problemas, os transtornos com... Primeiro a gente comprou o ingresso pra Cinepique, dublado, 3D, e depois quando a gente chegou lá, disseram que não ia mais passar lá, porque a sala Cinepique tava com um problema, só podia passar 2D. Fomos pra sala 5, e por duas vezes tentaram passar o filme, mas o 3D não funcionava, a gente saiu da sala, foi pra sala 1, Cinepique, e assistimos lá a sessão em 2D. Então assim, uma certa frustração, tá? E por que eu preciso falar sobre isso? Porque, olha, sinceramente, ai, ai, você vai com uma expectativa enorme, né? E não sou eu, dezenas ou centenas de pessoas loucas pra assistir o filme, era meia-noite e 5, deveria começar a sessão, e a gente começou a sessão, era 1 hora da manhã. Então foi muito chato, eu acho que eles precisam rever isso aí. Assistimos uma sala em que a tela tá manchada, né? A tela da Cinepique tem pelo menos 2 ou 3 manchas visíveis, então isso estraga a experiência cinematográfica. Mas ok, né? Depois eles, de uma maneira bem educada, e eu gosto pra caramba dos funcionários de lá, a culpa não é deles, é uma questão técnica, certo? Eu acho que o Cinepique deu problema, e as outras salas, então o Cinecision precisa ver isso aí, ver como é que tá o seu aparato técnico, né? Como é que tá as projeções, as salas, as telas, porque a gente, eu não quero só assistir um filme, eu quero uma experiência cinematográfica, e quero sentir bem lá. E ontem foi horrível. Então, vamos lá, né? Esse é um ponto negativo aí pra o grupo Cineciste. Espero, sinceramente, que consigam sanar esses problemas que a gente já vem falando há algum tempo. E aí, nós assistimos o filme. E olha, eu gostei do filme, as meninas adoraram, meus amigos também, mas eu acho que preciso dizer que faltou algo. Sabe quando você assiste um filme, em que, quando o filme termina, você quer assistir ele de novo? Cara, isso é um indício de que o filme foi espetacular. E, sinceramente, eu não consegui sentir isso com Star Wars, Ascensão, Skywalker. Sinceramente, eu não consegui. Agora, manteve aquela química, os personagens, Arwen arrasa. O personagem, acho que o mais complexo é o Kai-O-Ren, né? E aí, eu acho que alguns problemas do que aconteceu no filme, oito, desencadearam e tentaram resolver ele agora, eles. E, talvez, isso tenha atrapalhado um pouco. É complicado. Os efeitos espetaculares, as trilhas sonoras, minha nossa. Alguns personagens novos entraram, mas... Deu pra sentir que foi bom, mas poderia, como o último filme da saga, Star Wars, poderia ter sido melhor. Eu acho que eu dou uma nota oito. E, assim, cara, é maravilhoso. Houve cenas em que eu me emocionei muito. Sério. Porque foi bonito. E você participar, mais de 40 anos depois do final da saga mais importante da história de cinema, que proporcionou a criação de um mundo nerd, de um mundo de cultura pop, foi espetacular. Sério, espetacular. Eu vou citar uma cena aqui que, sério, eu acho que... Eu não sei pela correria do roteiro, talvez pela preguiça também do roteiro, mas tem uma cena final que lembra demais dois outros filmes. Um deles é Avatar, de 2009. Não é spoiler, certo, pessoal? Mas, principalmente, uma das cenas finais, em que você diz, eita, minha nossa, acabou tudo. Eita, tá tonto. Eita, agora danou-se. Sério. E é uma das cenas lá de Vingadores Ultimato. Quando o Capitão América tá sozinho, de frente pro Thanos. Sério. Então, houve momentos assim que lembrou muito esses dois filmes, Avatar e Vingadores. Mas, eu acho que, no geral, foi um bom filme, sim. Foi um bom filme. Não sei se o que estragou a minha experiência foi o problema de estar numa sala, no 3D não funcionar, depois ir pra uma sala 2D, e a demora, uma hora de espera, cansaço. Essas frustrações. Eu vou tentar assistir de novo. Mas, não dá vontade. Sério. É um filme que eu assisti uma vez, pronto. Tranquilo. Ao contrário dos outros, né? Que até hoje eu assisto, minha nossa. Nova Esperança, Império Contra-Ataque, Return of the Jedi. Até hoje eu assisto todas as vezes que passo ou quando tenho vontade. Mas, assistam. Tirem suas próprias conclusões. Certo? Eu gostei do filme. Mas, eu esperava algo mais espetacular. E tem momentos fantásticos. Veja, eu tô dizendo que queria mais, mas, ao mesmo tempo, o filme tem coisa boa pra caramba. Sério. Tem, tem sim, tem sim. Eu gostei. Eu acho que eu tô sendo exigente demais. Eu acho que eu queria que fosse o maior filme do ano. Pronto. Eu acho que é isso. Tá? Eu coloquei muita expectativa. Mas, gostei. Gostei pra caramba. As meninas adoraram. Meus amigos também. Mas, a gente tem algumas ressalvas. Mas, é isso aí. É de News, Cultura Pop. Trazendo sempre novidades pra vocês. Vocês assistam. Tirem suas próprias conclusões. E, assim, assim como eu, sabe? Eu não fui assistir pra encontrar erros. Eu fui assistir pra ter uma experiência cinematográfica. E tive. Tive alguns problemas. E eu já falei com respeito à sala. Mas, eu busquei entrar no clima do filme e senti-lo de verdade. Tá? Eu não assisto um filme pra encontrar defeitos. Ao contrário. Eu quero ter uma experiência cinematográfica. É de News e Cultura Pop. Sempre trazendo novidades aqui pra vocês. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida. Compartilha. Se inscreve no canal. E até a próxima.